Aparentemente, esses novos itens foram adicionados aqui no Book Heaven Não já tocou a gank aqui completa, velho Porque hoje a gente vai tá vendo tanto esses itens Quanto também alguns bugs que veio depois da atualização do dia 1º de abril Mas enfim, chega de papo e vamos que vamos Ó, e eu escondi dois noobs durante o vídeo Comenta aí embaixo o tempo que você vê o noob Que você vai tá ganhando aí mil robôs Lembrando que é somente pra primeira pessoa que conseguir encontrar Tamo junto Nesse primeiro TikTok, ele tá mostrando aí pra gente Como que a gente vai fazer pra tá teleportando usando uma C4 Mano, eu acho isso muito estranho E eu já vi a galera fazendo e eu nunca consegui Mas vamos lá, vai Quem sabe eu não aprenda agora Fechou, então a gente... Tá, primeiro a gente tem que pegar uma ambulância, igual ele pegou Vamos lá E aqui tá a nossa querida ambulância E agora, vamos ver o que a gente tem que fazer Beleza, tá, ele... Ok, ele fala pra gente deitar na maca E pra gente pegar a C4 E depois, remover a ambulância Então, bora lá, velho, que eu tô ansioso Ok, cheguei aqui Deixa eu deitar aqui na maquinha Beitei E agora, vamos caçar aqui, velho Cadê a C4? Achei, tá aqui Ah, peguei a C4 E agora a gente tem que equipar ela na mão E por fim, a gente tem que remover a ambulância Remover E beleza, velho E agora, aqui a gente tem que fazer o que? Beleza, agora ele pegou o skate E fala que é pra gente ir pra um lugar Pra gente tá setando onde a gente quer teleportar E depois é só ficar tirando e colocando a C4 Vamos lá, então Tá, eu vou pegar aqui primeiro o skate Calma aí Beleza, já peguei Ele tá aqui Agora a gente fica andando aqui E ele fala que a gente tem que colocar a C4 E ficar tirando Eu não entendi muito bem, mas vamos tentar Ok, eu coloquei a C4 no chão, velho Eu não sei se era pra fazer isso Tô colocando aqui, tirando Equipando e desequipando Mas não deu certo, não Ah, cara, eu nunca consegui fazer esse bug Ó, quem conseguir, comenta aí O que eu fiz de errado? Ah, o carinha comentou aqui, ó Zapa, esse bug não funciona mais Ai, que tristeza Mas ok, vai Vamos pro próximo TikTok Beleza, e chegamos naquele TikTok que a gente queria Aí ele vai mostrar pra vocês O que a gente vai fazer Pra tá pegando os novos itens secretos Aqui do Brookhaven E bom, aparentemente ele tá testando o vídeo de outra pessoa Então vai ser meio confuso Porque eu vou tá testando o vídeo dele Testando o vídeo de outra pessoa Não sei se vocês entenderam, mas tudo bem Tá, ele fala pra gente Tá indo ali no cemitério E a gente basicamente escrever Squid ali no túmulo, velho É só isso Depois a gente abre o nosso inventário E tá ali os novos itens Então bora tentar, velho Vou teleportar pra dar, ó 3, 2, 1 e... Uou, aqui estamos Fechou A gente vem aqui E a gente tem que clicar aqui nesse E a gente escreve Squid Squid Beleza, deixa eu dar um Enter E, ok, vamos abrir o inventário Ai, meu Deus Ok, eu tô aqui com o meu inventário Mas, velho Ok, não tem nada no inventário Mas isso não significa que não funcionou Talvez é porque eu tô no meu servidor privado Ou até mesmo aí, talvez, né Sei lá, eu tenho que iniciar o meu jogo Não faço ideia Mas tenta ir na sua casa E depois comenta aqui se funcionou ou não E bora pro próximo Beleza, galera E esse próximo TikTok vai ensinar a gente A como empinar a bike Aqui no Broken Rabbit Então vamos tentar fazer essa peripécia aí, velho E também, será que funciona com moto? Vamos testar Ok, a primeira coisa que ele fala pra gente fazer É pra gente spawnar uma ambulância E pegar uma C4 Igual a gente fez no TikTok anterior Então vamos que vamos Ambulância spawnada Agora vamos lá, velho Beleza, já tô aqui na maca Agora a gente tem que pegar a C4 E a C4 tá aqui Pronto, peguei Agora a gente equipa ela na mão E remove a ambulância E agora a gente tem que fazer o quê? Vamos ver Beleza Ele pega simplesmente a bicicleta Aí pronto, velho Já era, né? Ela tá empinando Então vamos testar isso aqui Ok, a bicicleta tá aqui 3, 2, 1 Peguei Nossa, eu achei que tava empinando, velho Meu Deus Ah, não, mano Por que não funciona comigo? Não acredito É, galera Parece que comigo não funciona esse TikTok aí Que usa ambulância E é bom, galera Mas tudo bem, né? Vamos pro próximo TikTok logo Chega de enrolation Esse próximo TikTok Mostra como a gente vai spawnar um carro Dentro do avião Como vocês já sabem Qualquer carro que a gente tem que spawnar aqui Não vai Aparece essa mensagem aqui Can't spawn at location Só que esse TikTok aí vai mostrar pra gente Como que a gente vai burlar essa regra E colocar um carro aqui dentro Então bora ver esse TikTok Ok, ele chega aqui no aeroporto Ele entra e mostra Exatamente o que eu mostrei pra vocês Que não dá pra spawnar nada dentro do avião Só que, mano Depois ele vai na cozinha do avião E consegue spawnar um carro Beleza Eu vou testar isso aí Tô entrando aqui no avião Beleza Deixa eu entrar aqui Beleza Agora a gente vem aqui na cozinha E agora é só spawnar o carro Vamos tentar Calma aí E... Mentira Mentira Ai, meu Deus, velho Sai da frente que eu tô chegando Moleque Que que é isso, mano? Spawner o carro do nada Tá maluco? Esse TikTok tá aprovadíssimo Que da hora E ó, será que dá pra spawnar um carro maior Ou um caminhão aqui dentro? Tenta aí na sua casa E nesse próximo TikTok Ele vai mostrar pra gente Como que a gente vai fazer os carros voarem Aqui na Brook Ravens Será que vai funcionar? Isso é só a gente ir testando pra ver Tá, ele vai ali na prancha Ali da piscina E só spawn no carro Já era Mano, é muito simples E também é muito engraçado Então eu quero tá testando aí, velho E será que um caminhão voa longe? Não sei, vamos lá Tô chegando, pranchinha Cheguei Agora vai ser o terror pra você O primeiro carro vai ser o que ele colocou no vídeo Ah não, o spawn do nada errado, velho Como assim? Coloquei de novo Não, velho De novo, velho Ah, que ódio Tá, agora eu cheguei bem pertinho da prancha E 3, 2, 1 Uou Nossa Nossa Cadê, mano? Sumiu Sumiu o carro Olha onde que O carro caiu atrás Eu nem vi Vamos tentar aqui colocar um ônibus pra ver Tá, chega pertinho E agora o ônibus 3, 2, 1 Coloquei Meu Deus Meu Deus Meu Deus O ônibus caindo no céu Mano, do nada Cara, esse TikTok tá aprovado É muito divertido E eu vou ficar muito tempo fazendo isso aqui Porque eu só pirra acento mesmo E eu quero testar todos os veículos Esse próximo TikTok Eu posso dizer que é um dos TikToks mais interessantes Que a gente tem aqui nessa lista E é o seguinte, cara Basicamente Aí é um bugzinho Onde a gente consegue tá ficando invisível Quando a gente assalta a casa Se liga aí no vídeo Bom, como vocês podem ver Ele vai lá numa casa aleatória Assalta o cofre da casa E ele mostra como que a gente faz Pra tá ficando invisível Mas ao mesmo tempo Tá ficando dentro da casa Então Vamos testar isso aí, velho Porque se isso funcionar E viralizar Com certeza Todo mundo, velho Vai me odiar Porque vai ser o dia inteiro Do povo Explodindo o cofre Nas casas do Brookhaven Mas ok, vai Não ligo Vamos testar esse TikTok E chega de conversa Beleza Eu peguei a mesma casa Que ele pegou no vídeo dele Que é essa aqui E agora a gente vai ter que ir lá no cofre Aê Chegando aqui no cofre Você vai explodir o cofre Se você quiser Eu não vou explodir Porque o cofre é meu, né Então não faz sentido Mas enfim Bora fazer logo esse bug Pra fazer esse bug Você vai precisar deitar no chão Depois você vai colocar aqui Configuração E vai ficar no 0.5 Você vai clicar aqui Em reiniciar o seu personagem E Tcharam Tcharam, velho Bugou Só tá a coroinha ali fora Mas aí você vai ter que voltar aqui Pra diminuir o tamanho Vai colocar 0.5 de novo E pronto, cara Tu vai tá bugado no chão Como você pode ver Ou não, né No caso Eu tô aqui invisível Ninguém consegue me ver Não adianta Ninguém consegue me ver Eu acho que só o hack consegue me ver mesmo Mas o dono da casa é impossível E deixa eu fazer um teste aqui Pra ver se a gente consegue colocar uma C4 ali no cofre Sem aparecer pro dono da casa Coloquei Mentira, velho Dá pra colocar Mano Nossa Que roubado isso aqui, cara Que que é isso? Mas enfim Se você gostou do vídeo Basta se inscrever no canal E deixar o like Pra apoiar aqui o vídeo E olha Reza a lenda Que quem deixa o like Se inscreve aqui nesse vídeo Vai tá tendo, beleza? A chance de ganhar 10 mil Robux No próximo vídeo Então fica ligado, hein? Um beijão E tchau Obrigado por assistir Se inscreve aí Compartilha aí Tamo junto Tchau Tchau